Fala pessoal, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Positivo Octa X800 que é um smartphone com processador de 8 núcleos. Quer saber como é que foi o desempenho dele? Então roda aí nosso review. Bom pessoal, então o X800 é o primeiro smartphone fabricado aqui no Brasil que traz um processador de 8 núcleos. O seu clock é de 1,4 GHz, ele tem 1 GB de memória RAM e sua GPU é a Mali 450. No Android, pessoal, ele ainda traz o KitKat 4.4.2. Ah, mas você pergunta, poxa, mas você acabou de lançar esse telefone e ainda vem 4.4? Pois é, o Positivo diz que vai atualizar ele, mas deve ser só no fim do primeiro semestre desse ano, beleza? Para o Lollipop, claro. Vocês estão vendo aqui que a customização feita pela Positivo, ela foi bem simples, nada muito agressivo, os ícones um pouquinho mais arredondados, vocês estão vendo aqui, por exemplo, estão carinhas mesmo. Do Android, nada muito desconfigurado, ele flui bem aqui na transição, certo? Dos menus para outros menus, tem vários aplicativos aqui abertos, ele está rodando lisinho. Você está me perguntando aí, poxa, mas 8 núcleos vai fazer alguma diferença, né? Tipo, nossa, tem 8 núcleos e tal. Na real, na real, não faz diferença nenhuma aqui na Positivo. Ele funciona... Alguns aplicativos podem trabalhar com todos, né? Os núcleos, utilizando todos os núcleos, mas outros... Se o aparelho não utilizar os aplicativos, né? Não utilizar todos os núcleos, ele deixa desligado para também economizar bateria. E a bateria, que é um negócio não muito legal, que a gente vai falar lá para frente, certo? Já falei aqui, né, do desempenho dos aplicativos. Vamos rodar aqui um pouquinho alguns jogos, porque nos jogos o desempenho foi bem bacana. Vamos rodar aqui BeatBug Blitz. Olha, eu vou dar um pause aqui, ó. Só para mostrar um negócio para vocês. Gráficos, ó. Vou colocar na resolução mais alta aqui, tá? Então, tem para ser mais fluido ou então na resolução mais alta. Vamos colocar na resolução mais alta, vocês vão ver que vai fluir normalmente aqui, ó. Aqui, ó, o efeito da água aqui na tela, bem legal, bem bacana. O jogo flui bem lisinho, tá? É um jogo que puxa bem aqui, né? Utiliza bem o processador aqui do telefone. O poder de processamento. Aqui, ó, os efeitos legais. Escapulir aqui. Bom, vamos testar um joguinho um pouquinho mais exigente, né? Falamos aqui do jogo simples, que roda numa boa. Vamos testar aqui, ó, o Modern Combat 5. Vamos ver minha destreza aqui. Não é nada muito... Menino líder terrorista. Fogo nele. Aquilo da mãe, vou morrer! Já morri, velho. Vamos de novo, né? Vamos de novo, vamos de novo. Fogo nele. Filho da mãe, filho da mãe! Que fase! Vamos de novo. Eu acho que não é bem pra eu pular lá. Vamos tentar uma coisa mais... Ah, é aqui, né? E aí, galera? Claro, precisava ficar, né? Opa, ó o líder aqui. Filho da mãe. Pronto. Tá aqui, ó. Um detalhe aqui nesse jogo, que o jogo é bastante exigente, mas os gráficos, eles foram reduzidos pra poder... pra você poder ter uma boa experiência aqui de jogo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Você vai ver alguns serrilhados aqui, por exemplo, ó, mas o jogo tá fluindo direitinho, não tem nenhum problema. Vamos lá. Fogo nele. Fogo nele. Palma na cabeça. Palma mais uma na cabeça. Trata 2, esse é o Monarch. Adivante para o ponto de extracção B. Omer. Você ouviu ele? Vamos lá. Contato! Estou jogando aqui um pouquinho do Jack Pack Joyride aqui. Um comentário é que se você fizer uma jogatina aí intensa, o seu celular vai esquentar um bocado, então a traseira aqui ele vai ficar bem quente, tá? Então, não ache estranho, vai acontecer isso mesmo, tá? Jogou bastante, bastante tempo, um jogo que puxa bastante, ele vai esquentar aqui bem o seu celular, tá bom? Bom pessoal, só resumindo, então o processador de 8 núcleos aí ele vai te proporcionar um desempenho legal, mas não é nada além do que a gente vê aí em outros fabricantes aí quad-core, tá? Então você vai ter um desempenho legal, bacana, vai poder rodar todos os jogos aí numa boa, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre armazenamento, esse modelo aqui que a gente está testando, ele tem 8 GB de espaço, tá? Disponível aqui para uso mais ou menos uns 5,42, tá? Não é muita coisa, então se você lotar aí com jogos, com suas músicas, suas fotos, vai acabar bem rapidinho, pelo menos você pode instalar um cartão micro SD, de que lado? Deste daqui, tá? Até 32 GB, beleza? E você pode transferir, né? Os seus dados, os seus jogos aí para o cartão, numa boa, para poder também otimizar o espaço interno, beleza? Falando um pouquinho agora sobre conexões, o smartphone da Positivo, ele conta com um slot aqui, tá? É uma portinha, só que aqui dentro tem espaço para dois chips, ok? Então, só que o problema é que ele não aceita 4G, então é só, ele vai utilizar apenas rede 3G nos dois aparelhos. A gente só está com um chip aqui agora, colocado aqui no celular, tá? Mas você pode configurar qual que você vai fazer chamada de voz, qual que é chamada de vídeo, qual que você vai usar para mandar mensagens. A internet, você também tem que usar um ou outro, ok? E aí você prioriza qual você quer usar de cada um, beleza? Outro detalhe, além disso, né? Ele tem também Wi-Fi, tem Bluetooth, tem o GPS para você poder navegar aí com o seu Google Maps ou o seu programa aí, o seu aplicativo de navegação, beleza? Então tá, é uma configuração, um leque aí de opções de conexão básica, mas que vai suprir as suas necessidades. Falando agora sobre a tela, que é um dos grandes destaques do X800, ele tem uma tela aqui de 5 polegadas, com resolução HD, 1280x720 pixels. Dá para ver aqui, o ângulo de visão pela tela IPS é bacana, então você não vai perder qualidade, certo? Vou mostrar aqui agora um videozinho, só para a gente poder exemplificar a qualidade da tela, né? Que mostra cores bem vivas, bem bacanas. Vou abrir um vídeo aqui no YouTube. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, as cores na tela são bem bacanas, né? A gente sempre escolhe clips da Katy Perry aqui, porque eles são bem coloridos, então dá para mostrar bem legal aqui para vocês. O ângulo de visão eu já falei que é bacana, mas uma coisa ruim é o reflexo, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Vou virar um pouquinho aqui, ó, para ver se bate o coiso, certo? Ele fica aqui refletindo bastante, isso é um ponto negativo, e também por causa da proteção. Dragon Trail, que aliás é uma curiosidade aqui que eu já vou falar completinho para vocês, fica muitas marcas de dedo aqui, então fica uma gordura na tela aqui, fica um pouco nojento, tá? Mas passa um paninho limpa, que fica tudo certo, fica tudo bonitinho. Já falei aqui, Dragon Trail na parte frontal, tá? Protegendo aqui contra riscos e arranhões. Um detalhe, na parte traseira, também é protegida por vidro, tá? Só que aqui é o Gorilla Glass 3. O porquê disso, por que a Positivo fez isso? Por que escolher duas concorrentes? A gente não sabe, tá? Mas a... Talvez para baratear o preço, né? Afinal, ele custa aí numa média menos de mil reais o aparelho, então é um aparelho bem acessível para você poder adquirir, tá? Mas, no geral, a tela é bem bacana, você vai poder curtir seus vídeos, suas músicas, seus clipes, seus seriados, bem legal aqui nessa tela, tá bom? Um detalhe aqui são os botões do Android, né? Eles são sensíveis ao toque, não contam com aqueles ícones tradicionais, por exemplo, o Home, o Voltar e o Multitarefas, certo? No comecinho pode ser um pouco estranho porque você não vai saber... Tudo bem, o do meio você sabe que é o Home, né? Mas você não vai saber qual é o Voltar, o que é o outro. Então tá aqui, ó. Esse é o Home, esse é o Voltar e esse aqui é o Multitarefas. Se você segurar ele aqui, ele vai abrir as Multitarefas, certo? E ele serve também como um menuzinho se você estiver dentro de algum aplicativo. Só você clicar aqui que ele vai abrir um menuzinho, ó. No quesito acabamento, este aparelho aqui da Positivo é o mais bonito já feito pela empresa brasileira, tá? Ele traz bordas achatadas, o que permite, por exemplo, deixar ele assim, ó, em pé. Acho isso bacana, principalmente pra vocês, por exemplo, tirar uma foto, pode apoiar em cima de uma mesa e tal. O design aqui é bem legal, tem essas bordinhas um pouquinho reduzidas à pegada, isso proporciona uma boa pegada, tá? Parece que... Ah, ele é meio quadradão, mas você consegue ter uma boa pegada aqui. Suas bordas aqui são arredondadas, tá? E falando aqui nas laterais todas, né? Elas parecem aqui de metal, de alumínio, mas na verdade é plástico, tá? Só a pintura aqui é meio metalizada pra dar um charme a mais aqui pro aparelho, beleza? Pra quem tem mãos pequenas também pode às vezes sentir um pouquinho de dificuldade, né? pra poder manusear todos os cantos aqui do aparelho. Então, use as duas mãos aqui sem nenhum problema, tá? Ele tem 0,79 cm de espessura, pesa 150 gramas, não incomoda no bolso, tá? Então é bem tranquilo aí de carregar pra todos os lados, ok? Aqui na parte de cima nós temos o micro USB e o P2 aqui pra fone de ouvido. Na lateral eu já citei aqui, né? Aqui é para os chips SIM 1 e SIM 2, micro SIM, tá? Aqui embaixo nós temos alto-falante e microfone. Controle de volume aqui deste lado, botão liga-desliga e o slot para o micro SD. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns recursos interessantes que o Octa X800 traz aqui. Um deles... Vocês devem se lembrar dos celulares da LG onde você dava dois toquinhos na tela e ele acendia. O positivo tem isso aqui, ó lá. Dá dois toquinhos. Tadã! Acendeu. Ele tem também outros recursos, ó. Se você deslizar pra cima, ele desbloqueia o celular. Se você deslizar pra baixo, ele vai para o telefone. Olha que maneiro. E você também pode desenhar algumas letras na tela bloqueada. Por exemplo, se eu desenhar a letra C, ele vai abrir a câmera. Oi! Olha lá nós aí. Certo? E tem algumas outras letras aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. Então duplo clique, né? Pra cima desbloqueia, pra baixo é o telefone. Se você deslizar na... Se você estiver tocando música e deslizar pra esquerda, ele vai pra música anterior. Pra direita, ele vai pra música seguinte. E aqui você tem opções de cinco letras pré-determinadas, tá? Então nós temos o C, o E, o M, o O e o W. E, curiosamente, você pode colocar qualquer aplicativo nessas cinco letras. Qualquer aplicativo que você tiver instalado. Por exemplo, eu quero que abra o Modern Combat 5. Beleza. Então, por exemplo, a câmera já está no C, vou usar o W aqui, vai. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Modern Combat 5. Associar o gesto W, sim? Ok. Associei. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos voltar aqui. Bloqueou. Fazer o W aqui. Ó lá. Aí, ó lá. Agora foi, ó. É um jogo, então. Vai demorar um pouquinho pra abrir, né? Tá aí, ó lá. Abriu. Beleza? Então, você pode associar e qualquer aplicativo você tem só essas cinco letras, tá? Não adianta querer desenhar o M, desenhar o F, desenhar a letra G, que não vai resolver. São só essas aqui e esses comandos aqui pra você usar, certo? Outro recurso bacana que você pode utilizar que a gente, pelo menos eu não tinha visto em nenhum outro aparelho, é que você pode programar pra ligar e desligar o telefone. Então, todo dia aqui ele liga às sete da manhã e, por exemplo, você pode programar ele aqui pra desligar, sei lá, vamos pensar aqui, às meia-noite. Meia-noite e meia ele desliga de segunda a sexta, tá? E ele repete aí todos os dias. Então, é uma forma aí de você economizar a bateria. Mas também se você parar pra pensar que o não perturbe, sei lá, dos Androids, dos iPhones, que ele fica a tela desligada, aqui se desligar, né? O telefone você não vai receber nenhuma chamada, por exemplo, de emergência, de nada. o telefone vai estar desligado, mas é um recurso aí pra você economizar a bateria, beleza? O penúltimo item do nosso review é a câmera. A câmera aqui que tem, vamos virar, 13 megapixels e tem um flashzinho aqui LED do seu lado. Então, a gente pode ver, vocês estão vendo aí nas imagens, tá? As cores são bem vivas, a gente tirou bastante foto em luz ambiente, tem tanto da rua quanto de ambiente interno, o resultado fica bem legal. Claro que quando a iluminação fica um pouco mais escassa, os ruídos aparecem. Os vídeos são gravados em Full HD e seguem também a mesma linha aí, se você utilizar eles gravando com bastante luz ou vão ficar um pouquinho mais com as imagens um pouquinho mais debilitadas caso falte luz, certo? Já a câmera frontal aqui de 5 megapixels, tá aqui ela localizada aqui em cima, tá? A gente ficou um pouquinho decepcionado com ela porque a qualidade ela não condiz com aquilo que a empresa estava dizendo, super selfie, você vai ter selfies maravilhosas, não. Com iluminação legal, as fotos vão ficar razoáveis, você vai ver uns pontinhos na tela, você não vai ver aquela nitidez bacana, as fotos vão ficar um pouquinho lavadas, as cores vão ficar um pouquinho lavadas, se faltar luz, então principalmente você já vai ver muita granulação, a foto não vai ficar legal, os videozinhos apresentaram alguns lags na gravação, isso é um probleminha também, mas no geral serve para você quebrar um galho quando você for tirar alguma selfie, se for tirar alguma fotinho bacana com os amigos. No quesito recursos e ajustes tem bastante, então você pode ajustar a exposição, mexer no modo de cena, balanço de branco, capturar por voz, você fala X, ele tira foto, tem HDR, detecção de rosto, tem temporizador, tem fotos aí contínuas, pode tirar até 99 fotos, você pode regular também, 13 megapixels, pode mexer no ISO, tem modo de captura, modo panorâmico, está aqui também, modo de beleza, vamos ver, tem efeitos de cor, você pode tirar fotos de sépia, negativo, tem algumas molduras também para ficar engraçadinho, você pode botar o cara cantando aqui, vamos ver outra aqui, você pode fazer jogador do Barcelona, tem aqui o Lebron James, também você pode botar seu rosto aqui, para você se divertir um pouquinho com a câmera do Octa X800, beleza? Nosso último quesito é a bateria e o Octa X800 conta com uma bateria de 2000 mAh, certo? E nós ficamos um pouco decepcionados, fizemos o nosso teste padrão que está aparecendo aqui no cantinho da tela, certo? E a gente tirou o telefone da tomada às 8 da manhã e às 6 da tarde ainda não, só restavam 8% de bateria, então provavelmente se você estiver no trabalho, você vai ter que dar aquela carga antes de sair do trabalho para não ficar sem bateria na hora que você estiver no busão, no carro, caso você tenha esquecido o seu carregador, de carro, certo? Então a gente ficou um pouco decepcionado porque é uma tela HD, 5 polegadas, então vai consumir bastante bateria, processador de 8 núcleos, apesar que eles dizem que não, ele gerencia bem a energia, não fez isso não, a gente repetiu esse teste duas vezes e o resultado foi bastante semelhante, só nesse teste aqui que a gente está gravando aqui ele já consumiu bastante a bateria, então tome cuidado para você não ficar sem bateria durante o dia no X800. Bom galera, então se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o X800, deixe aqui embaixo nos comentários do YouTube, também não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Até a próxima pessoal, tchau! E aí